Olá pessoal, aqui é o Daniel com mais um vídeo, dessa vez bem diferente, eu não vou trazer um gameplay hoje no canal, mas é um vídeo super importante para todo mundo que acompanha os jogos, todo mundo que gosta de jogar videogame, vou falar um pouquinho sobre as dublagens nos jogos atuais. Isso já é algo que o brasileiro vem brigando há muito tempo para poder ter legendas e dublagem em português nos jogos e vem conseguindo muito bem, diga-se de passagem, vários jogos vindo aí dublados, como por exemplo Uncharted 3, Próximo God of War, Assassin's Creed, Playstation All-Stars Battle Royale, muito bom, isso é ótimo, eu fico muito feliz com essa atitude que as empresas têm. as empresas vêm tendo, de trazer o áudio e a legenda em português, às vezes só a legenda, como no caso do Resident Evil 6, mas também já é algo muito bom, mas aí é que tá, ao mesmo tempo que isso é algo bom, acabou se tornando ruim em alguns aspectos bem particulares, por exemplo, eu nunca tive muito, eu nunca tive muito problema com jogos de inglês, mesmo quando eu era mais novo, eu sempre fui uma criança que nunca tinha muito o que fazer e eu gostava muito de videogame, então eu pesquisava nos dicionários e nas minhas aulas de inglês da escola, eu procurava aprender bem, justamente para entender melhor os jogos, isso eu posso, isso eu posso, isso eu posso afirmar com certeza, os jogos de videogame me ensinaram muito inglês, isso acho que muita gente passou por isso, na verdade, se a gente não, você também deixa um comentário, fazendo favor, mas voltando ao assunto, e como eu cresci, passei aí quase 15 anos jogando Super Nintendo, Playstation, Playstation 2, caralho que foi, eu meio que ir pesquisando o inglês, que foi uma língua que eu sempre gostei muito, eu acabei que me acostumei com isso, eu gosto muito mais de jogar o jogo em inglês do que a tradução, mas eu entendo que não era todo mundo que tinha o tempo livre que eu tinha, não era todo mundo que tinha a vontade de aprender que eu tinha, afinal, muita gente não gosta de inglês, achou uma língua estranha e tal, eu amo, eu adorava, eu gostava de pesquisar, e a gente chega então no problema que eu gostaria de levantar, porque as empresas estão pecando num aspecto muito importante, que é a escolha, do mesmo jeito que é ruim pra uma pessoa que não sabe inglês, não ter a escolha do jogo em português, quando você inverte o papel, é tão ruim quanto, por exemplo, eu comprei esses dias, e finalmente chegou, vou pegar aqui, o Playstation All Stars Battle Royale, a capinha, com o pôster, tá, e o que aconteceu? O jogo, ele tá todo em português, a narração, os menus, tudo, tudo em português, mas a maioria dos personagens vem com a dublagem em português e legendas em português, isso é muito legal, eu acho fera, eu acho muito bom, pra poder ajudar as outras pessoas a entenderem também, afinal, quem que joga videogame, que não quer entender o que tá se passando, né, o videogame não é só pra você matar o tempo, é uma imersão, é como um livro, eu já havia dito alguns vídeos atrás, o jogo, ele é tão imersivo quanto um livro, e quem não entende, é óbvio que acaba perdendo muito conteúdo, mas, quando você tira a liberdade de escolha, como é no caso do Playstation All Stars Battle Royale, que só tem o áudio em português, você tá sendo tão hipócrita quanto o jogo que vem só em inglês, porque, por exemplo, eu creio que eu não sou o único que gosta, que aprendeu em inglês, que gosta do jogo em inglês, e que queria ver, queria jogar com o áudio original, e não existe essa opção, não tá, não tem lugar nenhum, não tem um aplicativo pra você baixar, não tem nada disso, e isso é muito ruim pro jogo, porque eu, por exemplo, já depois de ter essa experiência com o Playstation All Star, eu não quero mais comprar jogos distribuídos por empresas brasileiras, e aí a gente chega num problema muito grave, porque a gente brigou por esse espaço, conseguimos um espaço grande, os jogos estão sendo distribuídos aqui, produzidos aqui, mas é com uma qualidade inferior, por assim dizer, no meu ponto de vista, eu repito, eu acho a tradução e a dublagem ótimas, precisa ter, mas precisa ter a opção de quem quer ouvir o áudio em inglês, e quem quer ouvir em português, por exemplo, no jogo Heavenly Sword, de 2004, tem aproximadamente uns nove, ou mais até, idiomas, tanto do lado, quanto a legenda, pra você pôr nele, vem tudo no mesmo disco, vários idiomas, vários, a mesma coisa acontece com Heavy Rain, tem uns quatro ou cinco idiomas, tanto a legenda, quanto o áudio, pra você escolher, e a gente não precisa nem ir tão longe, assim, pegar jogos com tanto idioma, assim, por exemplo, o Street Fighter X Tekken e Ultimate Marvel vs. Capcom, você tem a opção de ir lá nas options, olha só, e escolher se você quer o áudio em inglês ou em japonês, de qualquer personagem, tem como você misturar, deixar uns em inglês, outros em japonês, você faz do jeito que você quiser, e isso tá faltando no Playstation All-Star, e me irritou tanto, me deixou tão frustrado, que eu achei que merecia fazer um vídeo pra saber se essa dublagem, ela é mesmo a solução pro mercado nacional, pras pessoas que não entendem, poder, querer comprar mais, ou se ela acaba não sendo um problema diferente, ao invés de uma solução. O que vocês acham? Vocês jogaram jogos dublados? Jogaram Assassin's Creed, Uncharted? O que vocês acharam da dublagem? Gostaram? Deixa um feedback pra mim, deixa aqui nos comentários, ajude a compartilhar o vídeo pra gente conseguir fazer uma discussão um pouco melhor com mais pessoas, dê um joinha, adicione o vídeo aos favoritos do YouTube, que isso vai ajudar a gente bastante a alcançar outras pessoas, e compartilhe com os amigos, o pessoal que jogou jogos dublados com vocês também, vamos ver a que conclusão a gente pode chegar, beleza? Espero que tenham gostado, um vídeo bem diferente dessa vez, os gameplays voltam já daqui a alguns dias, rapidinho, fiquem ligados, e obrigado, nomás, cia! Meu sorvete casquinha ao caralho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.